Tá novinha, você é demais, tá ligada? Você, quando você passa aqui na rua, tá ligada? Você é sensual demais, tá ligada? Quando eu olho pra você, novinha Meu Deus do céu, eu fico castelando na sua, novinha Eu quero te pau suí, tá ligada? Você é simplesmente sensacional, tá ligada, novinha? Você é tipo aquele modelido, tá ligada? Você é próprio... Eu quero te pau suí, tá ligada?